Olá, eu sou Gilvan. Vamos olhar aqui, duas abelhas e duas mandaçaia na mesma caixa. Essa caixa foi da Dona Maria e seu João que deram. Eles deixaram descartar. Eu vi que a caixa tinha madeira aqui, pinos nessa extremidade. As laterais e o fundo da caixa são de impurana. A tampa eu também encontrei uma madeira. O interessante é que essa aqui é apoiada como eu faço. No fundo da caixa, as madeiras, todas elas. Estava quebrada a caixa. Essa chamada testa também é de madeira, não sei nem qual é, da Amazônia. E eu fiz aqui, eu encontrei uma tampa. Engraçado como foi isso. Encontrei uma tampa descartada que é de burana de cambão. E aí eu resolvi fazer. Aqui tudo é grande. Presta atenção. Aqui são dois plásticos. O ninho da abelha está na parte central. Está centralizado aqui. Que é uma das abelhas das colônias. Observe isso. Aqui está o póler. Vamos olhar aqui o póler. Na extremidade. Diferente do que a maioria das abelhas fazem. Está bem diferente. Não tem praticamente nada de barro. Na outra extremidade está o mel. Aqui está o ninho na central. Centralizado. É um acetato. Tem muito mel também. Essa abelha eu alimentei só quando eu fiz na volta de 2020. 19 e 20. As duas abelhas. Arranchei. Eu alimentei só com mel de africanizadas. Portanto aqui só tem mel mesmo. Seja delas. Seja de outras espécies. Que é um monte de espécies juntas e misturadas. Aí eu coloco esse plástico preto. Para poder manusear. Manipular. Para você ver que a outra está coberta com plástico. Agora eu coloco essa aqui. Para ela ficar menos agitada. Como é que ela se agita? Só em trazer o PC. E o tampo também. As entradas. Mas o que chama a atenção. É a quantidade de barro que ela colocou ao entorno. Como você já viu lá no início do vídeo. Eu vou tirar uma parte. Mas aqui. Porque tinha acontecido. Chegou a presença de formiga. Olha aqui. Também o ninho. Está mais ou menos centralizado. Olha aí. Inclusive. Cresmadora. Diz nascente. Aqui tem uma certa quantidade de resina. Mas é natural. É da abelha. Aqui tem um bichinho pequeno. Eu vou matar. Olha esses bichinhos. Bem pequenos. Tipo uma Arlândia. Não sei nem de onde apareceram. Eu vou aqui matar umas duas vezes. Olha aí. Matando eles. Esses bichinhos. Mas a abelha está muito forte. As duas abelhas. A separação das duas é na metade da caixa. Essa caixa tem um metro de comprimento. Aí tem uma madeira muito espessa. Aqui muito mel também. Se não for mel dela é mel de africanizadas. Isso é fato. Então. E eu dividi. Porque eu digo. Não vou. O pessoal diz. Ah a serra faz duas caixas. Não. Não vou fazer isso não. Eu dividi com uma linha. Linha de casa. Madeira. Tem bem uns. Oito. Acho que é oito centímetros de espessura. Então está dividido. Tem alimentadores externos que eu não alimento mais abelhas. As abelhas dessa condição não precisam ser alimentadas. Mas é algo assim interessante. Eu acho que vocês pouco viram isso em outro lugar. Mostrando que as abelhas convivem perto de uma próxima da outra. Bem próxima da outra. Tranquilamente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Propague a frente. É uma curiosidade. Duas abelhas em uma única caixa. Duas mandaçaias. Duas colas em uma mandaçaia da caatinga. Tá. É algo muito difícil. Muito difícil mesmo. Obrigado por assistir. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.